Nova Cipa, o que muda? Portaria 422 de 2021 atualiza a NR5. E você precisa saber o que muda a partir de agora. Bora ver? Eu sou a Gisele Dias, você está no Fechado com a Segurança, o canal das atualizações. Seja muito bem-vindo! Estamos vivendo a saga atualização das NRs. E a corrida por informação é grande. Afinal de contas, janeiro de 2022 já passa a vigorar todas as novidades. E como Fechado com a Segurança é o canal das atualizações, vamos neste vídeo ver o que tem de novo na NR5 Cipa. A primeira mudança vinda nessa atualização é a presença do sumário. Ele havia sido previsto na portaria 787 de 2018, que trata da organização das NRs. Se você ainda não conhece essa portaria, tem um vídeo aí no e-card sobre ele. Assiste, é muito importante. Um item novo é que a CIPA das organizações que operam em regime sazonal devem ser dimensionadas tomando-se por base a medida aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecido o quadro 1 desta NR. Outra informação. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 e não for atendido por TESMIT, a organização nomeará um representante da organização dentre seus empregados, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. No caso da empresa, com atendimento pelos TESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. Essa é nova. Outra informação importante é sobre o microempreendedor individual MEI, está dispensado de nomear esse representante da NR5. Em relação a atribuições, achei interessante que logo no primeiro item já temos uma abordagem sobre a CIPA não mais identificar, e sim acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Além dessa adequação para acompanhamento dos processos, houve também uma redução dos itens. Outro ponto que chama a atenção é que antes, havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação, que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias, e isso era antes. A partir de agora, se houver participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos como antes, porém a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, não mais 10 dias depois, computando-se os votos já registrados no dia anterior, a qual será considerada válida com a participação de, no mínimo, um terço dos empregados. E se constatada a participação inferior a um terço dos empregados no segundo dia de votação, não haverá novamente apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente novamente, computando-se os votos já registrados nos dias anteriores, a qual será considerada válida com a participação de qualquer número de empregados. Fica ligado que isso é muito importante. Mais uma mudança. Antes, em caso de anulação, a empresa deveria convocar nova eleição no prazo de 5 dias. Agora, a organização convocará nova votação no prazo de 10 dias. Tem duas questões que, nesta atualização do NR5, foram influenciadas pelo grau de risco. Uma delas é em relação às reuniões. A critério da CIPA, nas microempresas ME e empresas de pequeno porte EPP, graus de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. A outra envolve treinamento, que, além disso, tem detalhes especiais. Primeiro, treinamento realizado há menos de dois anos, contados da conclusão do curso, pode ser aproveitado na mesma organização, observando aí o que é estabelecido na NR1. Essa questão de aproveitamento de treinamento é importante ser entendida para que você não tenha problemas futuros. Lembrando que também tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, vou deixar no e-card para você. Em relação à carga horária, houve alterações importantes e, como eu disse, também influenciada pelo grau de risco. Hoje são 8 horas para estabelecimentos de grau de risco 1, 12 horas de treinamento para estabelecimento de grau de risco 2, 16 horas para estabelecimento de grau de risco 3 e, aí sim, às 20 horas para estabelecimentos de grau de risco 4. Então, subdividiu. Eu gostei disso. Realmente, tem empresa que 20 horas de curso de estipa torna o treinamento desinteressante, pois acaba abrangendo muito conteúdo e, às vezes, não aplicável dentro daquela empresa, dentro daquele processo. Então, achei essa parte aí positiva. E agora, a questão da modalidade desse curso. Pode ser online ou somente presencial? Novidade aí para a gente, né? O treinamento dos estabelecimentos de grau de risco 1 e do representante nomeado da NR5 podem ser realizados integralmente na modalidade de ensino à distância ou semipresencial a critérios, de acordo com a NR1. Em se tratando de semipresencial, a parte que é presencial deve seguir a seguinte carga horária mínima de treinamento. 4 horas para estabelecimento de grau de risco 2 e 8 horas para estabelecimento de grau de risco 3 e 4. Então, já definido o que é teórico e agora o que é prático. Em resumo, grau de risco 1 pode ser online, graus de risco 2, 3 e 4, no mínimo, semipresencial. E para fechar, naquele caso em que tem o SESMIT, o profissional fica dispensado do treinamento da SIPA. É, gente, muita coisa. Agora é só entender e aplicar. Lembrando que estas novidades são já para janeiro de 2022. Neste vídeo eu trouxe um pequeno resumo. Quer saber mais? Deixa sua dúvida para mim nos comentários. E aproveitando, eu tenho aí um grupo fechado lá no Telegram para tratar de temas sobre segurança do trabalho. Aqui embaixo tem um link. É só você clicar e vir fazer parte do melhor grupo de segurança do trabalho no Brasil. Estou te esperando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho